Música O dia tá lindo, que me solarado Com a de piscina, minha dedinha é chorado Pra me deslocar, venho na balada Pra zoar meu texto, vou trazer meus alinhados Pois é, só que tá bom, tô louco É, é, e eu já fui, cê ganho Ué, só um raro jogador que tenta a roda Pra zoar meu texto